Eu vejo você, isso foi, foi de enlouquecer Tanta paixão, me vim por trás, olha Não dá mais pra viver assim Tanta solidão, te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você, onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você, saudade me faz sofrer Tantas lembranças do mar me fazem chorar Me fazem querer de novo encontrar Hoje eu sonhei com você, saudade me faz sofrer Tantas lembranças do mar me fazem chorar Me fazem querer de novo encontrar você